O homem que não joga a mão, não levanta a mão, não levanta mais nada nessa vida, meu patrão. Joga a mão para a gente chamar aqui agora, no palco de Campo Limpo de Goiás, 5, responde comigo, 5, 3, 2, 1, a partir de agora, com vocês, e para vocês, o cantor carismático, o carisma sertanejo do Estadão de Goiás, para todo o Brasil, o homem que lançou a moda fundo do copo e está tocando em todo o Brasil, Max Moreira! O Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil! O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil! Música 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 Música